RKA3JV Vamos falar um pouco sobre a ideia de algoritmo. Algoritmo é um passo a passo para fazer algo que queiramos. Por exemplo, podemos usar um algoritmo para verificar se um número é par. Você já sabe que um número é par quando, ao dividi-lo por 2, temos resto zero, ou seja, temos uma divisão exata. Por exemplo, o número 20 é par? Sim, o número 20 é par, porque ao dividir 20 por 2, sabemos mentalmente que o resultado é 10, resto zero, ou seja, uma divisão exata. Então, um algoritmo para verificar se o número é par pode ser descrito da seguinte forma. Tomamos o número, ou seja, temos um certo número em mãos, queremos saber se ele é par. Fazemos a divisão do número por 2 e, então, verificamos o resto da divisão. Fazemos uma pergunta. O resto da divisão é zero? ou seja, se a resposta for sim, se a resposta for sim, então, o número é par. Se a resposta for não, então, o número não é par e, quando o número não é par, o número é ímpar. Com isso, descrevemos rapidamente um algoritmo para verificar se um número é par. Os algoritmos podem também ser representados por meio de um esquema gráfico chamado fluxograma. Os fluxogramas são utilizados em muitas áreas do conhecimento, em muitas situações. E aqui nós vamos ver um exemplo bem simples. No nosso fluxograma, para verificar se o número é par, temos aqui algo que define o início do fluxograma, o início do trabalho. Nós precisamos tomar o número, ou seja, aquele número que nós vamos verificar se é par, precisamos dele em mãos e, no fluxograma, precisamos descrever isso. Com esse número, nós vamos efetuar a divisão por 2. E nós vamos olhar para o resto e tomar o resto, separar o resto, ver quanto é o resto. Esse seria o nosso próximo passo. Aí nós fazemos uma pergunta, o resto da divisão é zero? Se a resposta para essa pergunta for sim, nós já sabemos, então, dizer que o número é par. Se a resposta para essa pergunta for não, nós podemos dizer, então, que o número em questão é ímpar. E, com isso, nós concluímos o nosso fluxograma. Chegamos, então, ao fim. Com isso, nós representamos, passo a passo, tudo o que precisamos fazer para verificar se o número é par ou ímpar. Temos aqui a representação de um algoritmo por meio de um fluxograma. Vamos usar a ideia de algoritmo para escrever os divisores de um número natural. Neste exemplo, estamos falando dos divisores do número 12. Primeiro, vamos nos lembrar do que é o divisor de um número natural. Divisor de 12. O que é o divisor de 12? É o número que, colocado aqui na chave da divisão, ou seja, no lugar do divisor, faz com que a divisão seja exata, ou seja, com que não tenhamos resto, resto zero. Por exemplo, o número 3 é divisor de 12 porque 12 dividido por 3 dá resultado 4, e 4 vezes 3, 12, deixando zero como o resto da divisão. Então, 3 é um divisor do número 12. Nós vamos agora escrever todos os divisores do número 12. E, para isso, vamos seguir uma sequência de passos. A primeira coisa que precisamos fazer é tomar o número em questão, que, neste caso, é o número 12. São os divisores do 12 que eu quero obter. Na sequência, eu vou testar as divisões do número 12 por todos os números naturais até o próprio 12. Vamos efetuar divisões de 12 por 1, vamos dividir o 12 por 1 e ver se o resto é zero, por 2 a mesma coisa, por 3 até chegar no próprio 12. Na sequência, vamos verificar o resto de cada divisão. E, quando o resto for zero, quer dizer que aquele número que eu testei é divisor do 12. Verificar o resto em cada divisão e escrever os divisores de 12. Vamos começar, então. Vamos verificar se 1 é divisor do 12. 12, eu consigo dividir por 1 deixando o resto zero? Sim, isso você já sabe das próprias tabuadas. 12 dividido por 1 dá 12, resto zero. Então, o número 1, sim, é divisor do número 12. Agora, vamos verificar se o número 2 é divisor do 12. A pergunta é, 12 divide por 2 deixando o resto zero? Aí, você já sabe, pelos critérios de divisibilidade, que como 12 é um número par, 12 divide por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, 12 dividido por 2 deixa o resto zero, 2 é divisor do 12. Vamos verificar agora o número 3. 12 divide por 3? Você sabe que sim. Inclusive, pelos critérios de divisibilidade, adicionando os algarismos do 12, que são o 1 e o 2, obtemos 3. 3 é divisível pelo próprio 3, portanto, 12 também é divisível por 3, ou seja, 12 dividido por 3 resta zero. 3 é, sim, divisor do 12. Vamos, então, verificar se o 4 é divisor do 12. Pelos critérios de divisibilidade, o 12, para ser divisível por 4, precisa que os dois últimos algarismos formem um número divisível por 4. O próprio 12 tem dois algarismos e nós sabemos, pela tabuada, que 12 é divisível por 4. Resto zero na divisão. 4 é divisor do número 12. Vamos, agora, verificar se o 5 é divisor do 12. 12 divide por 5? Nós sabemos que não, porque para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou 5. Então, 5 não é divisor de 12. 6 é divisor de 12? Pelos critérios de divisibilidade, quando um número é divisível ao mesmo tempo por 3 e por 2, ele é também divisível por 6. Portanto, sim, 6 é divisor do 12. O número 7. 12 dividido por 7 deixa resto zero? Nós sabemos que não. Você pode efetuar a divisão e verificar que não é possível ter resto zero. Assim, o 7 não é divisor do 12. 8 é divisor do 12. Pelo critério de divisibilidade por 8, nós teríamos de analisar os três últimos algarismos do número em questão para verificar se o número formado é divisível por 8. Mas o 12 tem apenas dois algarismos, então, eu deveria testar fazendo a divisão propriamente. mas você rapidamente sabe que 12 dividido por 8 deixa resto 4, portanto, 8 também não é divisor do 12. O 9 é divisor do 12? Também não. Para o número ser divisível por 9, a soma dos algarismos deveria dar um número divisível por 9. E o 12, somando 1 e 2, o resultado é 3. 3 não é divisível por 9, portanto, 9 também não é divisor do 12. O número 10, 12 divide por 10? Não. Para o número ser divisível por 10, ele deve terminar em zero. 11 é divisor do 12? Não. Basta armar a divisão e você verá que teremos resto 1. Portanto, 12 não é divisível por 11, 11 não é divisor do 12. E o 12? Todo o número divide por ele mesmo sem deixar resto, portanto, 12 é, sim, o divisor do próprio 12. Desta maneira, nós sabemos quais são todos os divisores do 12 e já podemos escrevê-los. Os divisores do 12 são o 1, que aqui está, o 2, o 3, 4, o 6 e o próprio 12. Aqui, vale a pena observar algo. O 1 era divisor do 12 e nós sabemos que 12 dividido por 1 resulta em 12. Portanto, 12 dividido por 12, se eu colocar o 12 aqui no lugar do 1, o resultado é 1. Ora, se o 1 era divisor do 12 e o resultado da divisão é 12, quer dizer que o 12 também é divisor do 12 com o resultado 1. Veja só que o mesmo acontece, por exemplo, com o 3. 12 dividido por 3 não resulta em 4, quer dizer, sem resto naturalmente, quer dizer que o 3 é divisor do 12 e o 4 também é divisor do 12. De fato, se eu trocar aqui funciona direitinho, 12 dividido por 4 dá 3. Isso poderia encurtar o caminho para encontrarmos todos os divisores do 12. E com isto, nós vimos uma ideia de algoritmo para achar os divisores de um número natural. Existem muitos algoritmos para muitas atividades na vida. E até o próximo vídeo!